Música Um esforço de sobrevivência e recomposição quase heróico em Buenos Aires, que se deu o primeiro passo para a retomada das negociações e a conclusão exitosa, justa e equilibrada da rodada do desenvolvimento. O simples fato de estarmos aqui reunidos demonstra o nosso engajamento com as negociações. O que estamos dizendo ao mundo é que, para nós, países em desenvolvimento, que necessitamos de mais acesso e menos distorções, o fracasso simplesmente não é uma opção. Uma condição sine qua non. O relançamento da rodada não pode ocorrer em detrimento dos progressos até hoje obtidos. Nem pode perder de vista o fato essencial de que esta é uma rodada de e para o desenvolvimento. Não aceitaremos a saída fácil de retroceder diante das divergências ou de reduzir o nível de ambição. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado.